Música Já vem o Carioca, já vai ligar aqui, ligou bonito ali pro camisa 7 Thiago, entrou na grande área Thiago na cara do gol, bateu! Gol! É Thiago! Uma bela jogada da equipe do Vila, trabalhou de um lado, trabalhou... Música Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí